Música Oi meus amigos, tudo na Santa Paz? Olha gente, a gente está fazendo uma promoção por tempo limitado, são poucas unidades, por metade do preço a caçadora. Só que tem uma coisa, essas caçadoras são caçadoras que tiveram alguma marca ou algum detalhe na pintura ou na anodização. Então tem pequenas marcas, algumas detalhes assim, mas não afeta em nada o manuseio, o rendimento, a precisão da arma. São detalhes estéticos, vocês aproveitem que são poucas unidades, metade do preço, tá bom? É o modelo mais simples, não deixe porque a hora que acabar, acabou, tá bom? Não vai ter mais, então aproveitem, aproveitem mesmo, liguem para a Sandra e falem Sandra, eu quero aquela uma que tem umas marquinhas assim, são coisinhas mínimas que se você não for um cara muito, muito, muito detalhista, você nem vai ver, tá bom? Então aproveitem, meus amigos, muito obrigado e vai lá comprar sua caçadora pelo metade do preço por tempo limitado, estoque limitado, tá? As que estão sem marcas, continuam o preço normal, ok? Valeu, espero vocês lá, muito obrigado, até a próxima!